Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. Mais uma vez a minha 160 e cobaia, que ela está sendo cobaia, né? E os testes estão ficando bom, né? Fala pra galera, o que você aprontou nela aqui agora? Ah, eu desenvolvi outro comando da 160 agora. Certo, a gente fez dois comandos, pra gente ver qual a diferença de um pro outro. O outro comando, você sentia a potência total da moto, mas de alta. Você perdia um pouco de baixa, entendeu? Ela tinha praticamente um buraco de baixa. Eu queria tirar tudo isso aí, melhorar de baixa e continuar o que era top de alta. E a gente conseguiu fazer isso aí. É isso aí, Aracaki. Ou seja, ele só queria ganhar, não queria perder nada. É isso aí. Rapaziada, então tá aqui a 160, o Neguinho acabou de fazer outro comando. Vamos mostrar o gráfico? Vamos, ó. Esse gráfico aqui é o de agora. Rapaziada, ó. Esse gráfico aqui de baixo, o azul, é o gráfico do último vídeo. É do outro comando. Daquele comando que nós fizemos. Exatamente. E esse aqui é do comando novo. Olha aí, rapaziada. Mostra primeiro. É só o gráfico. Só o gráfico pra galera ver. Olha aí, rapaziada. Então a gente conseguiu melhorar. Olha aqui o ganho. Mostra mais o gráfico pra cima aqui, Aracaki. Vou fazer assim, ó. Pera aí. Quer ver? Olha aqui, rapaziada. O Aracaki puxou aqui o gráfico de novo, ó. A moto, ó. Ganhou. Olha aqui o tanto. Esse gráfico azul aqui é o gráfico do comando de agora, né? É isso aí, só. E esse gráfico laranjado é o gráfico do último vídeo que eu soltei. Do novo comando da 160. Do novo comando da 160. É o comando Negubala. É o comando Negubala. Então, esse vai ser o comando Negubala 2? É, só que esse comando aqui é bem diferente do outro. Aquele comando lá, ele é... Ele tinha um lobby center bem maior. Tinha bem mais cruzamento de válvulas. E o levante dele lá, ele tava como... Ele tava indo como 6-0, né? A gente vendia como 6-4. É isso? Certo. Mas ele vinha como 6-0, só que é um comando novo. Comando meu. Esse comando aqui, ele tá indo como 6-4, 6-4. Ele é 6-4, 6-4. E, mano, o comando ficou top, né? Olha aqui, rapaziada, o resultado da moto, mano. Esse gráfico azul só trocou o comando, ó. A moto, ela ganhou de baixa. Olha o tanto que ela ganhou de baixa. Ganhou média, ganhou... Mano, a moto ganhou em tudo. Chegou aqui de alta lá, ela se igualou. Do que era antes. Certo, rapaziada? Pode ver aqui o gráfico. Agora mostra a cavalaria da 160 original, viu? É, original. 160 original, escape, GRS e comando. E vai ter mais um acessório novo agora, que a gente já vai revelar o que vai ser. Ó, então a moto, rapaziada, a moto ganhou 2 cavalos de baixa, mano. Certo, ó? A moto ganhou 2 cavalos de baixa e ela veio... Ela veio só ganhando cavalaria. Olha aqui, ó. Ó, 8, 9. Veio aqui, ó. 10, 9. Veio ganhando, veio ganhando. E lá em cima, no alto, ela se igualou aí a cavalaria. Tá vendo? Ela ganhou a todo tempo, ó. Até aqui, ó. Ela ganhou um cavalo a mais. Depois daqui, ela já se igualou, ó. 18 cavalos. Tá, a moto tem 18,2 cavalos, rapaziada, dessa moto aqui. Deixa eu só corrigir o que eu falei anteriormente do comando. O comando não era 6,4. Era 6,1, 6,2. O 6,4 é o da 150. Ah, eu tava me confundindo. Ah, entendi. É, o comando anterior da 160 era 6,1, 6,2. É o que tava antes. É, o que tava antes. Certo. E agora é 6,4, 6,4. Aí veio essa cavalaria surpreendente aí de baixa. E ali, como ela se iguala, pode ver que ela vem, ela vem crescendo. Aham. De alta. A moto cresce. Muito, muito bom. Aqui ela se iguala. E a gente quer tirar uma dúvida com o acessório que a gente tem aqui. Isso, a gente quer, rapaziada, tentar aumentar a potência aqui de alta. É, que ela continue aqui, ó. Certo, que ela continua. E a gente vai tentar fazer, sabe como, Aracaki? Como? O bico do autogiro de alta vazão. É, aí, ó. É isso aí, japonês. Tem um problema, isso aqui é filha única de mãe solteira. É mesmo? Só tem esse. Só tem esse? Só tem esse. Esse é o último bico. Vai chegar mais, né? Mas vai chegar. Vamos ver se vai ter mais, vamos ver. Demorou. Rapaziada, esse bico aí, fala pra galera do que é esse bico. Esse bico aí, japonês. Esse aqui seria um bico pra você usar, tipo, um comandinho com escape, no máximo aí um 4 milímetros. É. Isso aí. Seria esse bico aqui, o recomendado é esse bico aqui. Agora o alta vazão mesmo, que a gente tá vendendo, que tem uns anúncios, aí já dá excesso. Então, na verdade, a gente vai ter o bico número um, número dois, como vai funcionar? Esse aqui seria como se fosse o bico número um. Bico número um. Bico número um. Mas é flex ou gasolina, esse aí? Tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. É, no caso, a moto aqui é gasolina, tá? É isso aí, né, neguinha? É gasolina. A moto aqui é gasolina. É start, né? É start, gasolina a moto. Então a gente vai colocar esse bico aqui, que vai melhorar aí umas 2, 3 ml de vazão, pra gente ver como que vai ficar a moto. Então, beleza. Então, neguinho, vai colocar o bico aqui agora, rapaziada? Então a gente tá tentando tirar o máximo de potência da moto original. Original. Só escape, comando e agora vai ter o bico. E neguinho, compensa deixar... Eu queria tirar. É, isso que eu ia falar. Já tira, já. Tira o filtro. Desce em filtro, é. A moto, pode ver, rapaziada, que ela tá com o filtro do original. Então o neguinho vai tirar aqui o... O condutor de ar. O condutor de ar. O mangote do ar. Vamos fazer dois testes. Vamos passar assim, depois nós tira e passa, pra ver se realmente dá diferença. Se foi realmente o bico ou... Demorou então. Então a gente vai fazer esses dois testes aí, rapaziada. Demorou. Troca o bico aí e a gente já vem dar uma passada. Tchau, obrigado. Rapaziada, ó. Bico tá colocado. Coloquei de... Moto já andou. Você andou com ela bastante, neguinho? Na pista, foi. Andei. Deu uma moto. Agora a gente vai ver se realmente... Deu resultado. Deu resultado. Rapaziada, não repara. Fala aí. Não repara bagunça, né, mano? É, fala aí. Vou mostrar bagunça aqui. Tá em obra, né? Tá em obra. A moto aqui foi feito o quê? É, foi substituído o comando, né? Certo. Coloquei um comando um pouquinho pra tirar aquela caída que ela tem de baixa e agora a gente adicionou o bico pra ver o que o bico vai mudar no gráfico ali em relação à alta dela ali. É isso aí, rapaz. Então o neguinho vai dar a passada aqui, mostrar pra vocês aqui a bagunça, rapaziada. Olha aqui como que tá ficando aqui. A gente tá fazendo agora a sala 2. Será que a galera lembra como que era ali dentro? Lembra porque esses vídeos pra trás ali... Mano, parece um cemitério, mano, ali dentro. Não, esses vídeos pra trás mostrou que eu falei que era o meu quartinho. Ah, é mesmo, mano. Olha aqui como tá ficando. Agora vai ser o quartinho do Cauê. Se perdeu. Ai, se perdeu, mano. Olha aí, rapaziada. O Cauê tá aqui arrumando. E aí, Cauê? E aí? Ó, o quartinho tá ficando bom, hein, mano? A caverna. A caverna tá ficando boa, hein? Ó, aqui é o bagulho do exaustor, rapaziada, do dinamômetro. E o Cauê tá fazendo a parte elétrica aqui. Vocês acham que o Cauê faz só preparação de motor, de escapamento? Faz parte elétrica também, Cauê? Faz tudo. É igual a cemitério. Aí, ó. Aí sim, rapaziada. Vamos lá ver a passada da moto ali, ó. Então aqui, mas esse cantinho aqui, que aqui vai ser o canto do Cauê agora. Lá em cima a gente vai fazer a oficina convencional, então o Cauê vai ter que sair de lá, vim pra cá pra Bracho. Certo? E aí, neguinho? Mete o pau aí nesse trem. Ah, eu tô ali tentando dar vídeo aqui, mas... Mete o pau aí. O que aconteceu? Não tá dando dificuldade de ligar o trem? Dificulidade, viu? Então, beleza. A gente já volta com a passada da moto, ó. E aí, neguinho? Vai dar bom ou não? Vai dar bom. Vamos ver o resultado aí, rapaziada. Vamos ver o picão agora. É isso aí. Mete o pau de trem aí. Vamos ver. Olha a lenda. Filha do boi. 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 E aí, Aracaki, o bico, você tanto queria testar o bico na moto, tanto queria, o que você acha? Tá lá, deu bom. Deu bom, neguinho? Ó, deixa eu falar um negócio aqui. É... Um pouquinho mais pra trás... Vamos focar aqui, rapaziada. Olha aqui. Nos minutos pra trás, a gente mostrou que nós tava com problema de alta, correto? Certo. Entendeu? E o que que aconteceu aqui? Colocou o bico, quer dizer, mandou mais combustível. Mandou mais combustível, ou seja, a moto tava com falta de alta. Certo. Entendeu? É... Então ela corrigiu aqui, ó. Na verdade, não ganhou. Ela manteu o bico dela, ela manteu até aqui no final. É, ela conseguiu manter. Só que pra trás aqui, rapaziada, ela manteve a mesma coisa, a mesma cavalaria, porque o bico, ele não vai aumentar, tipo assim, tanta cavalaria, ponto de mostrar no gráfico. É, aqui, essas osciladas que dá, pode ser da roda, alguma coisa assim. É, é isso aí. É, aqui, é praticamente a mesma linha. É isso aí, rapaziada, só que a gente viu que já ganhou de alta a moto, ó. Tá vendo, ó. Só que ela permanece os 18 cavalos, ó. Não ganhou cavalaria. Não, ela não ganhou. Mas ela manteve. Ela manteve. Ela dava o pico de 18, só que ela despencava, mano. É isso aí. Agora, olha aqui, rapaziada, onde ela caía aqui, ó. Aqui dava falta de combustível, então ela caía. Agora, com o bico, alta vazão, olha o resultado que a gente conseguiu. Então, foi surpreendente o resultado, olha o cara aqui. Ah, lembrando. Tá sem o filtro, né, Niguinho? Sem filtro. Ah, vamos mostrar aqui pra vocês, rapaziada, ó. Tá sem o filtro. A gente passou sem o condutor de ar aqui, ó. É. Passou sem o condutor de ar, tá, ó. Tá só no bico agora. Tá vendo, ó. Com o bico, alta vazão. Escapamento de RS. E o comando, o novo comando que o Niguinho desenvolveu. Todo dia a gente tá tentando desenvolver o comando cada dia, cada vez melhor. Então, a gente conseguiu tirar, rapaziada, de uma moto original de 18 cavalos. É isso. Só que ela tem 18 cavalos praticamente todo o tempo ali, desde o... Olha que ela dá os 18, ela mantém, assim. Ela mantém. Ela consegue manter. Então, a moto, vocês podem ver que o giro dela, pra quem quiser puxar o primeiro vídeo dela antes de comando, tem o vídeo dela com o comando original, né? É, mostra agora aqui, ó. Não, não. Falou pra galera ver o vídeo, pra ver a diferença da retomada, da aceleração, mano. O cara consegue ver no vídeo. Deixa aí o link lá. Consegue ver no vídeo, é. Eu pus os valores ali. Olha aí, rapaziada, o que ganhou de trocar o bico, mano, olha aí. Aqui ela se igualou, certo? A mesma coisa, tá vendo, ó? Praticamente 17, ó, 17 também. É. Aí aqui, ó, daqui, ó, puxa pra trás. Aqui, ó. Esse ponto aqui, que ela tinha 18, 17 cavalos, ó. Ela caiu. Ela caiu, ó. 17, 17, 17, 17, 17, 17. Ela chegou a cair, mano. Pra 16 cavalos, mano. 16. Agora com o bico, olha aqui o resultado com o bico, ó. Ela manteve os 18, 17, 18, 17, 18, 17. Deu a situação da roda, né? Ela manteve aí a cavalaria de alta, mano. Nossa, ficou bom, hein? Ficou top, né? Agora também tem que fazer o quê? Corrigiu a queima, né? Isso que é importante. Agora? Testar na rodovia, fi. Testar na rodovia. Que os caras falam que nós só testamos a moto aqui. Não, testar na rodovia. E a gente quer... Eu quero tirar o máximo de potência numa moto original. Ó, o certo... E ó, lembrando... Ah, mas eu não queria mexer a parte do motor, entendeu? Vai que... Sem abrir o motor dela, sem abrir o motor. Você sabe o que dá pra fazer? Hum. Mandar um alco aí, fi. Você vai ver. Também. Só que aí tem que já mudar tudo. É. Dá pra ver esse teste. Então, próximo vídeo, a gente vai fazer o teste no álcool. Passar lá no álcool. Álcool, gasolina? Álcool com gasolina? Não. Álcool versus gasolina. Ah, tá. A mesma moto, né? A mesma moto. Então, rapaziada, ó... É isso aí. É. E primeiro eu quero pegar uma 160 original. Pode até ter escape. Você tá ligado que... Pra gente testar num racha, mano. Essa moto aqui, ela não é flex. Tem que ter isso na... Ah, é mesmo também. A moto não é flex. Rapaziada, ela é um start. Ela é só gasolina. É. Aqui, no caso, a gente vai colocar algo, porque a gente sabe que o bico é de alta vazão. Então, ele manda um pouco mais de combustível. Mas, assim, a gente vai fazer o teste primeiro, né? Né, Natal? Vê se vai ganhar alguns pelinhos aí. Então, rapaziada, é... Ó, na gasolina, ela é sem novidade, mano. É isso aí. Só teve ganho de potência. Mano, a moto tá boa. Boa? Nossa senhora. Então, a gente tá tentando tirar o máximo de potência dessa moto aqui, original, sem mexer o motor. Por enquanto, não quero mexer o motor. Porque quando eu for abrir o motor aqui... Ah, eu vou botar chapuleta, pai. Eu sei que você vai pôr. Eu vou botar chapuleta. Ah, não. Eu vi nos comentários o cara falando assim... Ah, mas o cilindro tá novo ali. Essa moto tá... Tá... Tá fuçada. Galera, olha a quilometragem dessa moto. Olha aqui. Olha a quilometragem dessa moto, rapaziada. Olha aqui. Esse motor já foi feito há... Cento e setenta e dois mil. Então, eu creio que esse motor aqui deve tá aí... Beirando um milímetro já de retífica, mano. Vai saber, né? Não sabe. Não, tem que abrir, né? Pra saber, né, mano? Eu comprei a moto assim. O que eu fiz na moto? Coloquei escape, comando e bico agora. Eu pesquiso bastante. Esse motor de cento e sessenta, quarenta e cinquenta mil tem que fazer retífica. Não passa disso. Não passa. É, né, mano? Uhum. Então, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. A moto, mano, é top. A gente tá tendo os resultados nos comandos. E esse comando agora, que desenvolveu agora, já vai ter pra venda, Neguinho? Vai. Vai fazer o anúncio? Vai criar o anúncio pra ele? Vai ter que fazer um link novo. Certo. Vamos deixar aí na descrição. Rapaziada. E do bico também. E do bico também. Vou falar um negócio. Esse comando aqui, mano, tem que dar uma tensão na hora de montar. Entendeu? Ele não... Porque esse comando aqui é um comando alto. Ele é 6464. É, no limite, no limite mesmo. Pra não pegar no retentor ali, pra não dar encosto de mola. Não sei. Leva pra um preparador, alguma coisa assim, pra poder montar. Porque ele tem que ficar zerado. Porque, tipo assim... E lembrando também, Neguinho, isso, não é... Eu não consigo também abrir muito corte de giro. Aqui é a moto corte original. Moto não tem remap, não tem nada. Se você colocar RPM, aquele RPM mais lá... Abre ali, mas abre pouquinho, mano. Abre uns 500, só no máximo. Nem abre. Faz o recuo de válvula. É, por quê? Faz o recuo de válvula. Por quê, rapaziada? Porque é igual o Neguinho falou. Não tem recuo de válvula. É uma moto original, mano. Se você quiser colocar esse comando e abrir giro, é mais fácil abrir o motor e fazer o recuo de válvula. Certo? É isso aí, então. Beleza, rapaziada? Então, a gente vai trazer mais testes. Deixa aqui no comentário quais são os outros testes que você quer que a gente traz sem abrir motor, na moto original. Beleza? É nóis. Vamos colocar no TV 300 e colocar no metal. Então, tchau. Obrigado. Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada?